Olha, o número de assaltos a ônibus na Grande Aracaju diminuiu muito em 2018, mas a violência continua. Os poucos assaltos, os ladrões têm demonstrado muita violência. O mais recente foi ontem à noite um ônibus da linha Estiva Mercado. Esse ônibus da empresa Atalaia foi atacado por bandidos lá no Calumbi, que dispararam vários tiros de uma arma caseira. Vejam só as imagens, como ficou o estado para a brisa deste veículo, este ônibus que faz a linha Estiva Mercado. Vejam só, se fosse uma arma letal ou verdadeira, certamente que teria provocado muita coisa, derramado sangue dentro do ônibus. O Valtelis Porto é o secretário-geral do sindicato, dos rodoviários. Isso é muito preocupante, Valtelis. Preocupa, Douglas. Preocupa bastante a categoria. Então, hoje, o número, como você falou, está bem menor. Mas, como eles vêm abordar... Modos operantes. Modos operantes é muito violento. Então, isso é o que preocupa mais a categoria rodoviária e também a todo usuário. Porque cada assalto desse que vem acontecendo vai afastando o usuário do transporte coletivo. E isso aí vem gerando o desemprego. Quanto menos o usuário pega o transporte, menos trabalhador nós vamos ter. Então, é ruim. E a gente pede que a polícia venha logo prender esses bandidos, esses meliantes, que não é a primeira vez que eles atacam aquele setor ali, aquele próximo ali ao Calumbi, não. Os elementos, então, se mandou o motorista apagar o farol e fez o arrastão de no ônibus. Isso mesmo. Aconteceu que eles saíram do Matagal, forçaram o motorista a desligar o farolete do ônibus, eles desligaram o farol do ônibus, adrentaram no ônibus, fizeram o arrastão, levando todos os pertences dos passageiros, não mexeram na renda. E lá mesmo, dentro do ônibus, eles desconfiaram de um usuário que seria policial. Graças a Deus que não foi policial, mas mesmo assim eles começaram com muita violência, gritando para passar arma, passar arma, e o usuário avisando que não era policial, não sou policial, eles ainda desferiram um tapa na face do usuário, desceram do ônibus e efetuaram o disparo com essa arma de chumbo. Graças a Deus que não teve nenhuma vítima fatal. Muito obrigado. Muito obrigado a você, um abraço Douglas, um abraço Dilma Carvalho. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.